Olha aqui ó Rodovia 7-4 Melhor, 4-7-4 São João Iteperil, a Massaranduba, passando pela localidade de Massarandubinha Melhor, 4-7-4 Melhor, 4-7-4 Melhor, 4-7-4 Ribeirão da Lagoa, no morro fica a Igreja Católica. A CIDADE NO BRASIL Aqui também circulam caminhões com contêiner de exportação. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.